No mês em que o Disque Denúncia completa 16 anos, o tráfico de drogas em Timóteo sofreu mais uma baixa de entorpecentes, máquina de cartão e dinheiro foram apreendidos. Um homem foi preso e a Alessandra Garcia tem as informações pra gente ao vivasso, Alessandra. Boa noite. Boa noite, Roberto Tomaz. Boa noite pra todo mundo que nos acompanha aqui nessa edição. Então, Roberto Tomaz, neste mês, como você disse aí, essa ocorrência reforça ainda mais a importância das denúncias anônimas pra ajudar a polícia no combate à criminalidade. Depois de receber informações de que uma casa estaria sendo utilizada para vendas de drogas no bairro Macuco, os militares então foram até o local e durante a abordagem à residência, um homem que estava no local que supostamente estaria envolvido, né, vendendo esses entorpecentes. Esse homem então tentou fugir, mas foi capturado pela polícia. Nessa residência, a polícia apreendeu porções de crack, maconha, cocaína e também dinheiro em uma maquininha de cartão. O homem que tem 31 anos, ele foi preso em flagrante e já está à disposição da justiça. Eu volto com você.